O Tempo No beijo que eu não ganhei No abraço que eu não te dei No passeio que eu perdi O tempo passou por mim Nos filhos que eu não te dei No almoço que eu não fiz No café que eu não colei Precisei ocupar Toda a minha vida para não pensar O Tempo morreu em mim No sol que não se abriu Na hora que não passou Na viagem que eu não fiz O Tempo sumiu em mim No filme que eu não vi No encontro que não chegou Na vida que eu não vivi O Tempo varreu em mim No abraço que eu não ganhei Na carta que não abriu No amor que eu perdi Precisei ocupar Toda a minha vida Para não pensar